O acordo que permite à Ucrânia exportar cereais tem sido apontado como um dos responsáveis pela queda do Índice Global de Preços dos Alimentos. No último relatório, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura destaca que os preços médios dos produtos alimentares desceram cerca de 20% no último ano. Segundo o documento, entre os outros fatores que influenciaram a descida dos preços, estão as estimativas mais elevadas para a produção da Austrália e a recente melhoria das condições das colheitas na União Europeia. O acordo para exportar cereais pelo Mar Negro também aliviou as preocupações sobre a escassez de alimentos em África, um continente muito dependente das exportações da Ucrânia, um dos principais produtores de cereais. As boas notícias ainda não tiveram impacto visível na vida dos consumidores da Europa, onde a inflação continua elevada.